Toda vez que você pedala, sente as mãos doendo ou formigando? Talvez o tamanho do quadro e até de alguns componentes pode estar errado para você, mas grande parte desse desconforto vem da regulagem de ângulo das manetes e comandos de câmbio. Eles podem estar muito para cima ou muito para baixo, fazendo você trabalhar com o pulso virado. Isso pode causar dor, formigamento e até problemas no braço. Quando as manetes estão muito para baixo, além de ficar mais difícil de frear, você corre o risco das mãos escaparem da manopla ao passar por um buraco. Já quando elas estão para cima, você trabalha com o pulso extremamente dobrado. Isso pode causar uma lesão grave caso você tome um tranco, pegue um buraco ou uma pancada na frente da bicicleta. Para ajustar essa posição é super fácil. Senta no banco da bicicleta, que vai estar na altura que você usa normalmente. Coloca a mão na manopla e estica os dedos. A manete tem que estar encostada embaixo desses dedos, mantendo uma linha reta do braço até a ponta do dedo. O ajuste nessa bike foi super simples, porque as manetes e as alavancas de câmbio são integradas. Então você mexe em um e está mexendo em tudo. Mas para muitas bicicletas, a alavanca de câmbio e de freio ficam separadas. Então você vai ter que fazer esse trabalho nos dois componentes. E aperte tudo quando você finalizar, os dois lados. Mas fique ligado, se você já fez esses ajustes e as mãos continuam doendo ou formigando, pode ter mais coisa para ajustar por aí. E só um profissional do BikeFit vai poder te indicar qual é a solução. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! A facilidade de escapar a mão quando pega num buraco... Escapar a mão quando pega num buraco... Pega o buraco... O buraco está fugindo... Esse buraco ainda está sepando... Segura! Será que é esse buraco aí? Toda vez que você pedala, você sente dor nas mãos? Já pensou em pedalar com os pés? Pode resolver esse problema.